De cabina com o Nene De cabina com orgulho gritar o mundo Eu sou o Angola 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 tinha a beleza do pangolano Mesmo com os problemas sempre é sorriso Não importa a região, vamos nos unir Angola vai sorrir, vamos trabalhar Angola Angola não vai em frente e combate Se arma pra combater Angola não voce a força Angola subir Amor Bole, tui, bole, amei, bole, aqui, moi, je quero sambar Bole, tui, bole, amei, bole, aqui, moi, je quero sambar A melodia desta canção, um povo unido, Angola canta Na alegria de um povo unido, Angola canta Angola dança Falar línguas da misa, entra os angolanos Repunhecer, somos angolanos Nas suas lembranças de terra, um povo unido Estrela, oi, brilha Angola Angola não vai em frente e combate, sem arma pra combater Angola não você é um trompa para bolar sua vida Bole, tui, bole, amei, bole, aqui, moi, je quero sambar Bole, tui, bole, amei, bole, amei, bole, aqui, moi, je quero sambar Bole, tui, me Levantando você é um trompa para bolar sua vida Angola A força do Angola no é aconselho Angola Levanta Angola Você é o outro Angola Levanta Angola Você é o outro Angola A força do Angola no é aconselho Angola A coração Obrigado pela compreensão De todos amoramos A força do Angola 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 A CIDADE NO BRASIL